Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Casemiro. Benzema. Bale. Se a marcação... Cristiano Ronaldo é agora! O árbitro confirma o escanteio. Escanteio cobrado. Sérgio Ramos! Um gol contra! Levou muito azar. Que lambança, Caio. Mas acontece, ele só não pode se abalar. Palma de bala. Alexandro. Higuaín. Pianic. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento assustou o boleiro, tirou o perigo de soco. Di bala. Avança. Paulo Di bala. Está marcado o escanteio para Juventus. Cobrança do Di bala. A defesa foi bem para afastar. Paulo Di bala. Já tem companheiro dando opção. Paulo Di bala. Desarme feito. Cristiano Ronaldo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Gerrit Bale. Modric. Modric. Segura que lá vem Real Madrid. Que chance para o Cristiano Ronaldo. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Gerrit Bale. A bola sobrou limpa para o goleiro. Entregou a bola de graça. Linda a bola enfiada para o Douglas Costa. Bateu. Olha lá. Gol. Gol. O time passa a frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Gerrit Bale. É o Real Madrid no ataque. Pianic. Estão pressionando pela bola. Di bala. Alexandro. Matuidi. Nenhuma pressa. O time vai trocando passes no campo de defesa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver. Falta. Está certo o juizão. Infração cobrada. Olha o rebote do goleiro. Defesa segura do goleiro. Ele já está pressionado ali. Passe bem interceptado. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzou para a confusão. Gerrit Bale. Perdeu a bola nessa dividida. Gonzalo Higuaín. Que falta perigosa. O goleiro dá maior bronca na defesa. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta, né? No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Thiago, falta clara. O goleiro deu rebote. Tony Kroos. Modric. Entrada limpa. E ele fica com a bola na defesa. Pianic. O juiz viu a falta. Olha essa bola do Matuidi. Capricha Higuaín. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo chutou. Gol, 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 gol. O cara colocou a bola no ângulo. O goleirão não tinha o que fazer. No replay, deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater na bola. E foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. Pianic. Alexandro. Matuidi. A Juve tem bastante espaço pelo lado do campo. Higuaín está no meio da área. O adversário vai bem no corte. Fim do... Bola rolando para o segundo tempo. Por o sensacional Santiago Bernabéu. Vamos lá. Garrett Bale. Isco. Vantagem para o Real Madrid. Segue o jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Veio. Corta a zaga. Douglas Costa. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Kedira. Douglas Costa. Higuaín. Pianic. É só caprichar. Olha a bandeirinha lá no alto. Esse gol aí não valeu, não. O assistente teve coragem. E acho que acertou no impedimento, sim. Tony Kroos. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. O time tenta a jogada ali na lateral. CR7. Saiu pela linha de fundo. E o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar. Caiu, mas até aqui o ritmo do Cristiano Ronaldo. É agora. Perdeu a bola nessa dividida. Abriu na lateral. Olha a bola para o Benzema. Douglas Costa. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Tocou de volta. De bala. Bateu para o gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Dividida. E a bola ficou livrinha ali. Garrett Bale. Karim Benzema. 15 minutos jogados. Faltam 30. Cristiano Ronaldo. Garrett Bale. Casemiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cross. Garrett Bale. Marcelo. Ele tem muito espaço para avançar. Só não pode se precipitar. Garrett Bale. Pisco. A bola volta para o Bale. Nessa dividida a bola sobrou. Cross. Pisco. Bale. Pisco. Pisco. Garrett Bale. Casemiro. Pisco. 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 Agora é essa. Olha o empate. Olha o empate. A jogada ainda é perigosa. Pisco. 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 do Higuaín. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Matuidi. Pianic. Lichtensteiner. Desarme e feito. Uma tabelinha das antigas. Deu certo a pressão alta para recuperar a bola. Isco. CR7 com esse espaço. Bobeada, hein, meus amigos? Bola enfiada para o Cristiano Ronaldo. Segura o homem. Que belo chute! E é gol! Gol! Com esse empate, depois de estar dois gols atrás, o jogo volta a ficar totalmente aberto. Se não entrasse, seria lance para o inacreditável Futebol Clube. Mas ele guardou. Foi oportunista. E também estava muito bem posicionado. Que jogão, hein? O placar está empatado de novo. Lichtensteiner. Alexandro. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Gerrit Bale. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Carvajal. Está indo para cima. Cruzamento buscando o Cristiano Ronaldo. A defesa. Afastou mal. Perigo continua. Escanteio importantíssimo. Escanteio importantíssimo. Tem que caprichar. Escanteio para dentro da área. Dá para cruzar. Chegou firme a defesa. Só faltam 5 minutos para o fim do jogo. E está tudo empatado por aqui. Casemiro. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Casemiro. Casemiro. Benzema. Benzema. Bale. Se a marcação. Cristiano Ronaldo. É agora. O árbitro confirma o escanteio. Escanteio cobrado. Sérgio Ramos. Um gol contra. Levou muito azar. Que lambança, Caio. Mas acontece. Ele só não pode se abalar. Palmas de bala. Alexandro. Higuaín. Pianic. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. De bala. Avança. Paulo de bala. Está marcado o escanteio para Juventus. Cobrança do de bala. A defesa foi bem para afastar. Paulo de bala. Já tem companheiro dando opção. Paulo de bala. Desarme feito. Cristiano Ronaldo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Gerrit Bale. Modric. Modric. Segura que lá vem Real Madrid. Que chance para o Cristiano Ronaldo. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. A bola sobrou limpa para o goleiro. E entregou a bola de graça. A bola sobrou ir lá. E aí o Brasil.